De uma vez. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Tecnicamente é o forjador deles. Bem-vindos ao controle de transporte. Vamos chamar o elevador e começar. Os alojamentos são grandes assim? Então, desse tamanho, desse formato e nessa disposição. Certo, a gente desce para os depósitos. Kate, vem comigo. Pode deixar. Divirtam-se lá embaixo, vocês dois. Já embarcamos. Manda a gente para baixo. Aí, algum problema? Não, não. Não. Só estou me acostumando com os controles. Prontinho. O que acontece aí em cima? Estamos perdendo a energia? Ah, deixa comigo. Boa. Nossa, tem um monte de divisa. Aê, vamos angelizar, pode ser? Tá, eu estou tentando, mas esses controles são confusos pra caralho. Uh-oh. E agora? Thel, o que você está fazendo? Foi mal. O sistema me tirou do ar. Cortei a energia para entrar de novo. Consegue controlar esse elevador ou não? Claro. Mais ou menos. Pronto, deu tudo certo. Vamos buscar o forjador. Kate, aí, me lembra de deixar os controles com você da próxima vez, tá bom? Eu ouvi isso. Atenção, aquele é o forjador. Aí, me ajuda a carregar essa coisa. Certo, vamos nessa. Devagarinho e com calma. Tá no carrinho. Thel, coloca essa coisa pra funcionar. É isso aí. Tô louca pra levar essa coisa de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ir a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje. Hã? Sim ou não? Tão travando o elevador. Merda, algum sistema de segurança foi ativado. Mas que porra, foi tirado do sistema de novo. Então invade o sistema e volta. Tracker, chegando. Não deixe-me chegar em muito perto. Tracker destruído. Mais trackers! Mais ele! Eles não pararam de vir! Entrando de volta no sistema! Esperem, acho que eu consegui. Ah, é isso aí. Vou trazer vocês pra cima. Ah, merda! Só pode ser brincadeira! Thel! Ei! Isso não é fácil, cara! Arruma aí! Tá no carrinho! Thel, coloca essa coisa pra funcionar! É isso aí! Tô louca pra levar essa coisa de volta pra casa e restaurar a energia. Mas sabe que ler a luz de velas até que é legal. Essa deve ser a coisa mais boba que você falou hoje. Hã? Sim ou não? Oh, oh, oh! Thel! Tão travando o elevador! Merda! Algum sistema de segurança foi ativado. Mas que porra! Fui tirado do sistema de novo! Então invade o sistema e volta! Tracker chegando! O Tracker aberto! Ah, não deixem chegarem muito perto! Mais trackers! Mais eles! Mais eles! O que é que eu estou destruído? Mel, qual é a situação? Entrando de volta no sistema! Eles não param de... Esperem, acho que eu consegui! Ah, é isso aí! Vou trazer vocês pra cima! Nunca demais! Ah, merda! Só pode ser brincadeira! Thel! Ei! Isso não é fácil, cara! Arruma isso de uma vez! Chefe pode se aproximando! Motos ilimitores são ativados! Ai, tu acho mais Tchau! Lá! Louco de luz agressorizante! Lá! Mais deles! Força não levar a longa eça! Louco de luz agressorizante! O robô destruído! Lá! 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 Outro tipo indestruído! Grenada de fragmentação! Estão nos fascinando! Não esquece de qualquer atividade do estímulo! Contados os seus conectados! Del, qual é a situação? Entrada de volta no sistema! Esperem, acho que eu consegui! Força não letal ou autoridade! Ai, o chefe foi destruído! Possíveis contados! Força! Procure-se imediatamente! Por favor, destrua-se! Isso! Usa de volta o sistema! Alguém precisa de carona? Sim! Por favor! Ah, você vai matar a gente aqui embaixo! Não é essa a minha intenção! Alguns inimigos detectados! Por favor! Desculpa! Spere! Desculpa! Você passou do nosso ponto! Sim! Sei, sei! A porra ficou séria aqui! Poderia me ajudar? Quem? Temos que ajudá-los! Ficou muito desligados. Vai ter um robô destruído! Vai, por isso que tem muitos deles! Ok. Ficou muito desligado! Ficou muito desligado! Tiradão, senhoras e clínica! Alguém desligados! Vamos desligar! Ok. Muito bem. Deixa eu descer vocês. Isso. Forjador recarregado! Certo. Vamos embora daqui. Me ajuda com o forjador. Me ajuda a carregar essa coisa. Lembra do que disse a Reyna sobre o roubo do forjador, Jatadev? Refrasca a minha memória. Entrou e saí. Serviço síntese. Foi o que você disse. É, já entramos e saímos. Agora é simples. Vamos voltar pro Oscar. Que vai estar muito, muito puto comigo. Óscar, estamos com o forjador. Doer. 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 Oi. Sucesso. Agora é o nosso acampamento mais obediente. Olha, nosso vilarejo não tem energia semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O quê? Não se esqueça. Eu sei pra o que você foi treinando. Ah, tchau? Que merda ela quis dizer com aqui? Não faço ideia. Mas precisamos sair daqui. Ah, isso é estranhamente conveniente. Desculpa ter te deixado aqui. Tudo bem. No fim era mais seguro lá dentro. Ei, espertalhão. Vamos mesmo entrar nessa coisa? Nós vamos, mas se quiser pode ficar. Condor! Abaixe! Tire de R1 ativado. Vocês todos, proteja o forjador. Vamos cuidar dos nossos novos amiguinhos. Develezar os nossos amiguinhos. Abaixe! Tirem os nossos direitos de vencer! Vai explodir! Cuidado, cuidado! Vai explodir! Então esse é o novo supersoldado de Jhin, é? Não me pressiona. Acho que eles não estão nem aí, Oscar! Aí! Menos converso! Mais tiros! Algos enegados! Ato o robô com o sujeito! Ato o robô com o seu trabalho! Investigando potenciais auses! O robô com o seu aéreo! Ata a minha tramitação! Te fomos lá! Oscar, você e o Dell levam um forjador. Kate e eu damos cobertura. Ok. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você se revelou, eu estava prestes a pôr em prática meu grande plano contra a Jean. Então você não me salvou, por assim dizer. Claro, Oscar. Fascinante. Alguém consegue ver uma saída? Ah, o que é aquilo? Ah, merda! Estão derrubando as paredes! Tchauzinho, irmão! Por aqui! Por aqui! Excelente! Hora de dar o fora daqui. Quer saber? Eu me vejo concordando com você cada vez mais. Rivaldo, se aproximando! Rivaldo, se aproximando com você cada vez mais. Rivaldo, se aproximando com você cada vez mais. Rivaldo, se aproximando com você cada vez mais. Brincadeira! Você é grato um poder de cima deles? Composendo! A gente não vai sair para destruir os inimigos! Vem a destruir os inimigos! Avistem a CIA imediatamente! Não, Reb! Caras, essas coisas não existem. Deve destruir os inimigos! Aos os inimigos são avistados. Obrigado! Tá bom! Tá, o grandão foi pro saco! Iniciar a dedicação. Calvos hígros firmados. Aí veio uma nave! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Isso! Algo esplorado! Tenho que admitir. Pra desertores, vocês saíram muito bem nessa. Muito bom! Ah, me desculpe. Melhor dizendo, foi magnífico. Eu nunca vi manobras de combate tão espetaculares. Tá bom, tá bom. Não precisa usar isso pra ser babaca. Que bom que você está bem, feio. Sua amiga Jean não é do tipo que desiste. Isso você tem razão. Oscar, vamos, temos que... Foi mal, chefe. Eu dirijo. Beleza. Você dirige. Olha, vou precisar de cobertura. Você atira bem melhor que eu. Sério? Não, só quis te fazer se sentir melhor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que bom que estão bem. Eu já estava indo até o acampamento 5 sozinha. A gente teve uns probleminhas. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO está chegando. Quanto tempo nós temos? Eu cuido da recepção. Primeira-ministra? Reina, estou aqui pelo meu pessoal. Fique fora disso. Está fora da sua jurisdição, primeira-ministra. Então, o negócio é o seguinte. Qualquer um que se opor à justiça da CGO terá de nos enfrentar. Como no acampamento 2? A escolha é sua. Está esquecendo de uma coisa. É? Esquecendo do quê? Aqui não é o acampamento 2. Legal. Fim da reunião. Não, ainda não acabou. Vocês dois, peguem o forjador e me sigam. Garmin! Precisamos proteger o salão com o forjador. Vamos. Você, certifique-se de que temos gel para queimaduras na enfermaria. Desculpe, senhora, mas gel para queimaduras não adianta. Os tibis têm mais do que rifles de choque. Espera aí. Jim, está usando força letal? Ah, merda. Leve todos para o salão de reuniões. Agora! William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar para trás. Protejam a estação. Belo tiro, guri. Reina, os canhões do muro estão prontos. Carmine, volta lá para cima. Como está a nossa munição? Tudo o que temos está aqui. Tomara que seja o suficiente. Entra aí. A CGO está quase chegando. Posiciona o forjador. Vai, reforça a porta. Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui. Menos Mackenzie e Eli. Tudo bem. Estão negociando com o vilarejo sul. Vamos fechar. Kate! A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem. Estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Certo, William. Pode trancar. E aí? Estamos bem. O pessoal está todo aqui. Sua primeira ministra gosta mesmo de bomba? É. Ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom. Suma daquele forjador e construa algumas defesas. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ótimo! Munição! Eu vou fazer um bom uso disso! Beleza! Aí vem uma nave! Aqui vamos nós! Ei, Carmine acabou com ele! Tá vendo que... Sou ótimo, professora! Ensinei a ele tudo que sabe! Ah, merda! Carmine! Ah, milha da puta! Todo mundo, prepare-se! Os tibis querem levar as pessoas? Vão ter que passar por cima de mim! Branco, atirador! Precisamos manter os tibis longe dos aldeões! Olhe o Goldor! Vão ter que passar por cima de mim! Paragam! Tirei desprezo para os atаковos! Pazão, mesmo que vocês vão e coloco isso! Raís do Chepard! é destruído e fique no chão temos outro condor aqui o cracker se aproximando pronto pronto para matar o cracker amendo o 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